Agora de manhã, esse Uno também chegou com um problema de aspiração de água, a gente vê água aqui dentro do filtro, o filtro de ar todo muito pesado, está cheio de água e a gente está apostando que o motor está cheio de água, vamos estar tirando a água dentro, para ver se ele vai funcionar depois, esse bravo, a situação dele foi crítica, olha só como é que tem mato, tudo aí no carro, ele aspirou muita água, não quer funcionar, o interior está repleto de água, vai dar um trabalho gritante para poder acertar esse carro, mas infelizmente são coisas que acontecem, desmontando o filezinho que pegou uma enchente aqui em BH, já estamos desmontando aí, tirar o cabeçote fora, ele chegou a furar até o carro, depois eu vou mostrar ao pessoal o detalhe, a biela quebrou lá dentro e furou o carro. aí galera, calço hidráulico, olha o que que fez com o carro, ele travou, olha o pistão, quebrou o pistão com o anel e tudo tem direito, olha aí, e o mais engraçado no motor fire é o seguinte, uma retífica aí completa desse motor, chegou a afetar um pouco o segundo cilindro também, uma retífica completa desse motor, fica aí dois mil e uns quebrados, um bloco desse aqui completinho, já vem todo com bomba de óleo, com tudo mais, vai sair em torno aí de dois mil e quase três mil reais, o dono optou por colocar um bloco novo, zero quilômetro, pra não retificar o motor dele. Aqui ia ter que trocar pistão, biela, abrir o cilindro, porque queira ou não, danificou também a parede do cilindro, então, aliás, melhor isso, o cárter também furou, já que a peça vem toda completinha da Fiat, aqui vai ser só tirar e colocar a outra no lugar. O cabeçote também, a gente vai mandar dar um traço, só pra desencargo de consciência. Bom, aí ele está indo o motorzão, chegou da Fiat, originebas, lacrado, é só tirar o bichão da caixa. Olha o bichão aí no plástico, vem com o volante do motor, vem com bomba de água, vem com engrenagem do virabrequim, bomba de óleo, tudo novinho. Bom, aí galera, pra quem tem Fiat Fire, deu pau aí no motor, igual no caso desse mundo aqui, ele pegou uma enchente, deu cálcio hidráulico, a gente teria que fazer a retífica do motor aí, empenou biela, quebrou pistão, riscou camisa, então, teria que fazer uma retífica completa. O muito melhor foi a compra do bloco, parcial, a numeração está aqui, a numeração Fiat, vem com nota fiscal, final, depois é só alterar no DETRAN, não tem que alterar nada agora no DETRAN, porque o carro vai continuar rodando em Belo Horizonte, mas é só ter a nota fiscal guardada pra depois fazer a alteração. Ele vem com bomba de óleo nova, engrenagem, bomba de água, cárter novo, tudo zero, o motor zero quilômetro. Prontinho aí pra tá praticamente, né, só o cabeçote aí que não é novo. Aí Alexandre, o motorzinho da criança, como eu disse, agora ele tá fora da caixa, o carro é novo, ele vem com a bomba de água, nova também, vem com o volante do motor, tudo balanceadinho, só colocar na criança lá. O motor que saiu do seu carro, mostrando mais uma vez, pistão quebrado, danificou a camisa do cilindro, furou o cárter, e teria que fazer a retífica dele aí, né. Como o preço é compatível aí, praticamente, um pouco mais caro o bloco novo, vale muito mais a pena colocar o bloco novo, e depois mudar aí a documentação do carro no Detran. Alexandre, seu motor tá tão fresquinho, ele foi feito dia 20, de 2008 às 9h20. Alexandre, o motor pronto, tudo deu certinho, os primeiros testes aí tudo ok, o motor funcionou perfeitamente, o serviço pronto, agora é só colocar filtro de ar, os detalhes, acabamento, o óleo já foi trocado, colocar o filtro de combustível novo, e missão cumprida, seu carro tá aí novinho em folha, com o motor novo, certinho. ... ... ... O que é isso?